Oi família, tudo bem? Seguinte, vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio importante Por que que não tá saindo som aqui? E tá saindo som aqui? Hoje a gente vai ser juiz, ok? A gente vai se juntar e vai começar a julgar as pessoas que andam cometendo crimes pela cidade Já tô no nível 3 aqui E esse crime se baseia mais ou menos nessa... mais ou menos assim, ó Quer ver? O Johnny tá tirando... Até subir também, porque ele acha esse caso muito importante Por que eles derrubaram o professor? Pra quem não entendeu, pra quem não viu a cena ainda Eu ponho na tela aqui o momento exato Onde essa atrocidade... Olha, isso daqui não dá pra... Não, desculpa, mas não dá pra aceitar mais nas escolas públicas Do estado de São Paulo e do Brasil inteiro Muita gente não tem condições Então essas crianças têm que ser punidas Vamos ver de novo? Eu vou cair! Por que que esse desastre aconteceu? Vamos entender Aí aqui, basicamente, a gente tem que ir clicando grátis Ele quer me dar uma dica grátis aqui Eu vou pagar um pra ele Ah, pelo amor de Deus Ah, entendi Ao invés de ser 31 de maio Era, na verdade, 1º de abril, mano Ele foi lá e... Vou zoar 1º de abril é... Não sei se você entende um pouco do que significa Mas é só pra mentir Não é pra quebrar o fêmur do professor Eles exageraram um pouco Falei? Acabei de falar aqui, mano Então esses daqui são todos juízes Ou... Os juízes, né? Todos advogados, juízes Que estão aqui analisando esse caso friamente Então vamos lá Ele era uma criança estudiosa? Não Tirava F F é o pior de fail, tá ligado? Não dá Aqui Ele era uma criança que... O quê? Se assustava muito na floresta? Isso daqui não dá pra julgar muito, mano E aqui ele apanhava dos alunos na escola Hum, sofria bullying, mano Criança que sofria bullying Que que é... Que que é isso? Nossa, será que eu tô jogando errado? Eu não tô entendendo? Pera aí, mano Calma aí Isso foi uma escolha? Pera aí É que eu joguei o primeiro e o segundo Há dois dias atrás Eu não lembro direito, mano Vocês já vão entender já, mano Eu acho que aquilo ali é uma escolha que a gente tem que fazer Pra incriminar o moleque, sabe? Ele vai ter que pagar isso de pena, por exemplo Mas é que tirar nota F não é uma pena, por exemplo Não tem como você penalizar ele dando uma nota baixa Talvez tenha sim Perfeito é isso Tava muito óbvio, né? Que eu faz tempo que eu não jogo, dois dias aí eu não lembrei Elevador fedorento Hum, vamos analisar Por que que eles desmaiaram? Peidou É óbvio que essa mina peidou Essa mina... Quer ver? Colocar bem aqui Olha o tanto de gases Eu acho que pena de 4 a 16 anos de cadeia por peidar em elevador Não tem condições, mano Você peidar no elevador com duas pessoas dentro Sério, não É desumano Uma pessoa que chega nesse nível de vida Eu não sei mais se é um ser humano, tá ligado? Acho que é um monstro Ok Vamos julgar? Então vamos Então Cadeia nela Plástico Vai enfiar ela no plástico filme Eu só preciso nunca mais peidar pra fora Ou Ela vai ter que ficar andando com gás Ralliver O que que é Ralliver? Sei lá, mano Não entendi essa última Então eu não vou voltar nela não Eu acho que o caso dela, mano É plástico filme No corpo dela Pra ela ficar com o peido bem encapsulado ali Rasgou essa manta aqui E ferrou, mano Aí é... É assim Acabou o planeta Vamos pro quinto caso O caso terceiro de vocês Só pra entender Bolo na cara Hum... Deixa eu analisar friamente essa história Contra o que esse garoto protestou Beleza Hum, tá O garoto foi lá Provavelmente é um político Chegou e falou Quer saber, velho? Toma esse bolo de floresta negra na sua cara Tá ligado? E foi, ó Ainda com o quê? Frutas vermelhas ou é só morango isso aqui? É só morango Por isso que tava ruim Desculpa Tem que falar Tem que... Bolo com morango não dá Porque o morango ele vai ficando... Ele vai... Ah, sei lá Ele vai soltando a aguinha do morango no bolo Aí fica meio zoado Agora, o porquê que isso aconteceu, mano? Não sei Tô clicando... Opa Cliquei aqui atrás na coisinha dele Ele aprovou o desmatamento da Amazônia Por exemplo... Aí não dá O careca Ok, aqui no celular Deu que essa fase tá no nível 2, mano Não entendi nada Mas, ó Agora dá pra vocês enxergarem Onde que eu tô clicando Melhor, né? Melhor pra vocês entenderem O cara, então, ele tá desmatando a Amazônia Tem que mandar, ó Prender Prender na cadeia Tá ligado? Não é matar, não Vamos ver Vai preso Putz, é a criança Dinheiro Ou vai fazer um bolo de aniversário pro velho Melhor forma da criança se redimir Faz um bolo Faz um bolo pra ele, vai Faz um bolo pra ele Do Silvio Santos, né, mano Ó Por que que ela arranhou o carro? Ih, descobriu que o pai tá traindo a mãe Quer ver? Ó Ó o problema Eu te amo, papai Ah, claro Nossa, filha Deu pra ver que você me ama muito mesmo Que prova de amor Caraca, filha Olha Eu te amo mais Agora Depois dessa Você não tem noção, mano Vamos ver Vai fazer cosquinha no pé dela Hum Eu não desejo isso nem pro pior psicopata Não pode Vai desenhar no carro dela também Que é uma cama, provavelmente Eu te amo também Ou Esse negócio da floresta Que eu não entendo, mano É tipo assim Você vai ficar numa floresta abandonada Esse é um pagamento Tipo assim Você vai ficar sozinha numa floresta Eu vou ter que pegar duro Com a minha filha Sabe? Ela é minha filha Mas é assim que ela vai aprender Pior castigo que ela vai poder receber, mano Eu espero que ela não morra Né? Eu tô nesse nível Eu sou simplesmente só esperar que ela não morra Nível 5 Vambora Bolo na cara De novo Meu Deus Caramba Então é isso Não vou nem julgar Não vou questionar não, galera Pode ficar tranquilo Pensando agora Que pode não ser isso Aquela história do jornal lá, mano Às vezes aquele moleque Que tava cortando É o molequinho Que jogou o bolo Na cara do velho Sei lá Agora já me pegou Então tudo bem 6 Quarto hospitalar Vixe Ó Ó Ô louco Isso aí é crime Por que que ele cortou o soro? Ô mano Isso aí que você fez Aí é um crime Mas de um nível Ó Era veneno Ah Então Ah Quis ajudar o velho Ele quis ajudar o velho Parece que ele estava salvando o homem Boa Então Eu mereço ser condenado A falar e apanhar Não Aqui eu já Olha a minha cara De que apanhou Não mereço apanhar Por ter salvado alguém Ou eu vou ganhar férias pro Havaí Com várias mulheres lindas Ou eu vou ser coroado O rei de algum país Aleatório, mano Havaí Mas eu vou pra Havaí sozinho, mano Ah, mas Pô, tá legal Minha companhia tá legal Então eu gostei, mano Gostei O que que eu vou fazer Sendo o rei de um país? Puta, muita coisa Pista Hum Eita Meu Deus do céu Não pode mostrar isso Mas era pra ter osso pra lá Sangue As hélices tudo vermelha de sangue Ó Tem Ele era um criminoso Mas esse jogo dá plot twist Na nossa cabeça, mano Que a gente acha que tá julgando certo Mas o jogo demonstra o que? Que você não pode ter preconceito, mano Você julga na hora que você tiver Uma resposta, tá ligado? É isso É isso que o jogo tá mostrando Nunca julgue as pessoas Antes de terem certeza Sobre o que elas são Tá bom, gente? Valeu, valeu Ok Então ele era um criminoso Assim Putz, é que matar é foda também Mas ele ia explodir E ia matar todo mundo Então ela preferiu só matar um Ela precisa de um aumento Ó Tem gente falando ali em cima na mesa Então tem a opção dela ir presa Tem a opção dela sair da cadeia E tem a opção dela ficar amarrada Na frente do avião Tá doido, mano Tá louco Aqui não tem como Pera aí Então eu vou no meio Eu vou no meio aqui Não, pera aí Eu acho que na verdade Não deve ser tão ruim, mano Você fazer uma viagem assim, não Se tiver bem preso Não, falando sério, mano São Paulo, Rio 40 minutinhos Ah, legal demais Olha, olha Olha, você lá em cima Com equipamento É que aqui eles não colocaram Imagina Equipamento, tudo certo Esse daqui Ela vai gostar Fica tranquilo É o melhor presente que ela vai receber Mano, a gente tem que viver A vida aqui A gente só vive uma vez, galera Quem não viajar de avião No bico do avião Não sabe o que é viver Fregueza insatisfeita Quer ver que vai enfiar a faca? Por que a fregueza não pagou a conta? Por que será que não pagou Olha, olha Olha, o que que é isso? Olha, o que que é isso? O nosso olhar miúdo A gente simplesmente olha pra ela Fala Que arrogante essa mulher Só porque deu 150 dólares Esse prato merda aqui Eu não Eu vou jogar Refrigerante na cara dele Sabe, mano? A gente pensa assim Mas na verdade Se eu pego a lupa E coloco bem pra cá Ó Se eu coloco bem pra cá Quer ver que era veneno? Ah, merece ser preso Ih, mano Já tinha coisa pior, mano Eu tava comendo pedra, tá ligado? Tava comendo coisa que quebra dente E não fiz isso Ela vai fazer o seguinte Ela O que que significa isso? É raspar a cara dela no asfalto Até deixar no osso O que que é isso? Até virar pó? Dar pra ela um cartão de comida grátis Ou pedir pra ela pagar a multa Ou dar Não sei se daqui é ela me pagando Ou eu pagando ela O mais comum Que a gente vê nos tribunais É simplesmente jogar ela no enxame de abelha E é ela que se resolva lá Tá ligado? Ladrão jovem Por que que ele roubou o dinheiro? Vamos ver Roubou o dinheiro do pai Olha o tamanho da nota, mano Parece um papel A4 Ó, mas roubou Roubou Tá errado É um bandido Pra mim roubo é roubo Não justifica nada, mano Mas vamos ver O que que o jogo vai demonstrar aqui Que vai Que vai justificar Eu vou clicar Esse daqui tá difícil Opa Ó Ó Beleza Não entendi nada, mano A galera começou a rir do sapato dele E ele achou que era o mais plausível a se fazer Era roubar dinheiro do pai pra comprar tênis Pede pra mim, tá ligado? Primeiro você pede Aí eu vejo se precisa comprar O que que ele vai ganhar? Porque ó Esse caso tem que ir pro tribunal, mano Ó o tanto de gente que trabalha nesse caso Que não daria pra passar em branco É... É meio racista isso que eu falei? Desculpa Que não poderia passar batido, né? Melhor Não A mãe tirando o celular Computador Ou vai ter que vender limonada Ou vai ter que raspar grama Um caso complicado Esse aqui, hein, mano Os três me parece Ser muito rígidos Mas acho que o negócio é botar ele pra vender limonada Porque daí pelo menos, ó Eu já vou ensinando o lado empreendedor Pro meu filho De quatro, cinco anos de idade, né, mano? Já é importante Ele já nasce sabendo empreender e criar negócios Perfeito É isso, mano É isso que tem que fazer Atirador de... Hoje o dia tá corrido, hein, mano? Hoje o dia tá corrido E a gente não para Por que que ele tava mirando na mulher? Ah, ah, ah Será que ele tava querendo ver ela nua Sem... Sem... Sem toalha com... Com teta pra fora? Olha o feitiche dela Olha como é que tá o marido Olha como é que são as relações de hoje Olha o marido O jeito... Nunca mais eu julgo um pervertido, mano Porque ele tava apontando lá Justamente pra ver ela pelada E sem querer ele avistou um bandido Que tava atrás dela Isso só pode significar que Deus é maravilhoso Ele coloca a pessoa certa na hora certa Pra mim, fala... Saúde Agora, vamos julgar Vai ter um encontro Olha as ideias dos caras Vai ter um encontro com a menina Ele vai... Ganhar uma cabra? Como é que é isso? Vai ganhar uma cabra? É uma arma isso aqui? A arma dele... Ué Que pagamento é esse, mano? Estourar a própria arma? Não entendo... Enfim, ou... Vai ganhar uma bazuca agora Eu não sei o que que significa isso aqui, mano Só sei que a atualização de software já tá pronta pra instalar Isso aqui já pode ser um sinal de que eu preciso ir embora Porque, mano... Vou dar uma bazuca pra ele Se aqui isso é uma bazuca Ou então uma luneta maior da arma E tô indo embora Porque você viu, né? O dever me chamou aqui, mano Software já tá pronta Ele só foi mandando indiretinho Pra eu simplesmente sair Família Até o próximo Até o próximo